Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram hoje à tarde um pedido de liberdade ao réu que está aguardando julgamento em regime de prisão preventiva. A defesa alegou que o réu, preso há quatro anos e meio, deve aguardar pelo julgamento em liberdade. De acordo com o advogado, a situação é ilegal e afronta os direitos fundamentais do cidadão. O Superior Tribunal de Justiça já havia julgado o caso e decidiu que a prisão é legal. De acordo com a subprocuradora Cláudia Sampaio, existe realmente uma demora para julgá-lo. Mas o Ministério Público entende a gravidade do processo e que a sua liberdade representa perigo à sociedade. Por conta da periculosidade do réu, a decisão excepcional deve ser mantida. O réu é oficial de justiça e está afastado do cargo. De acordo com o STJ, ele cometeu crimes em toda a comarca onde prestava serviço. Nesse processo, ele é acusado de assassinar uma criança de quatro anos e ocultar o cadáver. Ele também é acusado de assassinar uma adolescente de 14 anos. O relator, ministro Dias Toffoli, alegou que não há condições de conceder a liberdade ao réu por conta dos perigos que ele representa à população e à repercussão da sociedade. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator, alegando a extrema gravidade do caso. Ela disse que o tempo de prisão não impressiona por conta de sua periculosidade. O ministro Luiz Fux também acompanhou, dizendo que a defesa da ordem pública já é motivo suficiente para mantê-lo preso. Já o ministro Marco Aurélio discordou dos ministros e disse que os crimes anteriores não devem ser levados em conta nesse julgamento. Ele disse também que existem outras alegações que são neutras e não têm fundamentos legais para manter a prisão preventiva. Entre essas alegações, ele ressaltou o clamor público, idade da vítima e afastamento da função. Por maioria dos votos e vencido o ministro Marco Aurélio, o pedido foi negado.